Boa tarde a todos. Nós vamos tratar, nessa visita, não é a primeira que faço essa casa, é a terceira ou quarta vez que estou por aqui, tendo sempre uma receptividade muito calorosa, de parte da natureza e dos amigos. A natureza nos dando essa temperatura amena, que nós podemos aproveitar, para mim foi quase um salto quântico, porque Porto Alegre estava fazendo 14 graus na semana passada. O inverno resolveu vir atrasado. Fez uma coisa que é um paradoxo lógico, o inverno veio se despedir sem ter vindo, porque ele não apareceu na época normal, mas de repente resolveu fazer uma despedida solene e tivemos 14 graus. Aqui está um pouquinho superior à temperatura. Mas é bom, porque na verdade a energia é o calor. O frio é a ausência de calor. Um detalhe que há muito tempo os cientistas discutiram, os filósofos também pensaram, o problema da luz e da sombra, transposto metaforicamente para o problema do bem e do mal, ou ainda para o problema do calor e do frio. A energia que existe é o calor, que é uma energia de troca e que resulta da vibração das moléculas de um corpo. Frio é a ausência de calor, não é uma energia em si mesmo. Sombra é a consequência da interposição que a gente faz à luz utilizando um corpo opaco. Não há sombra como energia física. A física conhece a luz. E hoje, como nós vamos examinar, ao encontro do que disser a Chico Xavier, a própria matéria é luz coagulada. O que existe, portanto, é luz. Não há sombra forte. É só nós verificarmos que nenhuma chama resiste ao riscar de um fósforo. A sombra não é forte, nem fraca em si mesmo. O que é forte ou não é a luz. E a sombra é uma consequência da ausência de luz. Assim, quando nós pensamos no mal, nós temos que entender que o que ocorre é o afastamento do bem. O mal em si mesmo, embora tão manifesto, tão evidente em tantas situações, não é por si uma energia. Porque a inteligência suprema, com todas as qualidades em grau infinito, não poderia trazer em si uma irradiação de mal. A inteligência suprema só pode vibrar nas faixas do amor, da sabedoria, do conhecimento. E nós, pelo nosso livre-arbítrio, podemos sintonizar com essas faixas ou não. Daí uma das maneiras mais contemporâneas de entendermos a própria oração. Quando nós oramos, nós tentamos vibrar em uma das faixas em que vibra a inteligência suprema. E ao vibrarmos nas faixas da divindade, ao vibrarmos nas faixas do bem, nós nos tornamos receptivos a esse bem. A ciência moderna nos tem dito, isso há alguns anos pareceria uma afirmação simplesmente mística, de natureza religiosa ou espiritual, mas não é. A ciência nos diz hoje, com todas as letras, que nós somos energia, que nós somos emissores e receptores. Mas aí vem o detalhe, o grande segredo que os americanos inventaram para vender livro, e que todo mundo já conhece, aí vem o detalhe, nós só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Aí não há mágica, não há milagre, não há mistério. O universo, como um todo, tem as mais diferentes frequências. Os espíritos que nós sabemos continuam com suas características quando se desprendem do plano físico, porque ninguém, pelo simples fato de estar no mundo espiritual, tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento, tem toda a luz. Os espíritos mantêm suas características. Alguns apegados ao plano material, alguns ainda apegados a ressentimentos, a busca de vingança, estão vibrando exatamente nessa frequência. Se nós entrarmos nessa frequência vibratória, nós vamos receber exatamente nela. Porque nós somos como um aparelho de rádio capaz de vibrar em muitas frequências. Aparelho de rádio capaz de vibrar em muitas frequências é o que nós diríamos, em termos populares, o aparelho de rádio que é capaz de captar várias emissoras. Mas não capta todas ao mesmo tempo. Isso seria uma confusão. Capta somente aquelas frequências correspondentes às emissoras em que sintoniza em que sintoniza em um determinado momento. Assim também nós, pelo livre-arbítrio, podemos sintonizar com as frequências do progresso, do bem-estar, da fraternidade, da saúde, ou escolher outras frequências. Agora, se escolhermos outras, nós vamos receber exatamente naquelas. E não nas frequências do bem que nós, pelo livre-arbítrio, resolvemos abandonar. Hoje se sabe, de um modo especial quando se trata da saúde, que é um estudo, um ramo da medicina, chamado medicina vibracional. Essa pesquisa que começou com as fotos Kirlian, quando na antiga União Soviética se fazia experiências fotografando a aura, a chamada foto Kirlian, de folhas de vegetais de determinados produtos, se verificava pela análise da fotografia a que tipo de infestação, a que tipo de agressor aquela planta estava mais sujeita, por causa da sua vibração. E então se fazia o tratamento específico, preventivo, para aquele tipo de praga, o que permitia o uso de produtos específicos, ao invés de usar produtos com uma gama muito grande, que podem produzir e produzem vários efeitos negativos. Dali aumentou a pesquisa, e hoje a gente sabe que os vírus, as bactérias, também têm suas frequências preferenciais. E essas frequências preferenciais são exatamente as do vitimismo, as do ressentimento, da mágoa, do estar pesaroso, de mal com a vida. Os vírus adoram esse tipo de frequência. E começando a vibrar essas frequências, eles vão se aproximando. E aí nós dizemos, mas também temos o sistema biológico de defesa do organismo. Perfeito. E o que se sabe também hoje, é que o nosso sistema imunológico se fortalece quando temos vibrações de amor, quando vibramos com a espiritualidade superior. Os sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, prejudicam o funcionamento da glândula timo. A glândula timo é uma pequena glândula de dois lóbulos que nós temos atrás do osso externo e que é responsável por nosso sistema imunológico. Portanto, o nosso sistema imunológico pode ser fortalecido ou debilitado por nossas vibrações, que também podem ser veículos de atração ou de repulsão para os agressores externos que nos cercam. Daí por quê? Se verifica cada vez mais que a espiritualidade nos traz bem-estar físico. Que a espiritualidade é um precioso auxiliar da nossa própria saúde orgânica e muito mais do nosso bem-estar psicológico e da nossa própria evolução espiritual. Isso tem sido trazido pela nova ciência que tem conseguido estabelecer uma ponte entre o conhecimento espiritual e o conhecimento científico, que durante muito tempo se pensou que eram conhecimentos absolutamente antagônicos. E não são. A grande equação do momento está em entender que conhecimento científico mais conhecimento espiritual igual sabedoria plena. Nos levam a um conhecer mais amplo, a perceberem mais do que a simples dimensão física em que nós atuamos e perceber as outras dimensões onde nós vibramos e de onde nós recebemos energia. É a visão do todo. A chamada visão holística que vai completar a visão parcial do homem que nós temos hoje. Dando o aporte do conhecimento científico ao conhecimento espiritual. E isto se desenvolveu a partir da ideia da fé raciocinada. A partir dessa ideia de Kardec consagrada por Léon Denis que começa a usar a expressão a ciência do espírito e mostra a importância das vibrações positivas do desenvolvimento da intuição para que nós captemos essas vibrações de ordem superior se desenvolve a união entre ciência e espiritualidade. Porque antes dessa união a espiritualidade o conhecimento religioso antigo se mostrou extremamente competente no estudo das vibrações espirituais a ideia da prática da caridade do amor ao próximo mas ignorou a realidade física do universo a realidade material que também existe e aquilo que ignoramos não conseguimos compreender não conseguimos nortear não conseguimos dominar já a ciência se revelou extremamente competente na análise da materialidade do universo e teve os seus resultados na máquina a vapor no avanço tecnológico mas ignorou a consciência e ao ignorar a consciência que hoje nós confirmamos de acordo com os postulados de Kardec essa consciência estar presente desde o átomo ao arcanjo que hoje os físicos falam em grau de consciência de uma partícula foi ignorada durante muito tempo pela ciência hoje a ciência contemporânea abre para a consciência descobrimos que o observador influencia no fenômeno observado a tal ponto que o físico James Weller tem dito que o termo observador não está mais correto é um termo muito antigo da ideia de alguém por exemplo que assiste um filme mas não faz parte do enredo não tem nenhuma possibilidade de atuação sobre o que está acontecendo na tela Weller entende que nós devemos substituir a palavra observador pela palavra participante hoje não existe mais o cientista observando aqui e o fenômeno observado lá hoje sabemos que o observador numa medida maior ou menor influencia naquele fenômeno que está sendo observado e influencia como? influencia através da sua consciência aí temos um detalhe muito importante quando na célebre experiência da dupla fenda de 1935 época em que se discutia se o elétron era uma onda ou uma partícula e a física era muito maniqueísta assim como muita gente é até hoje as duas coisas ao mesmo tempo não pode ser ou se comporta como onda ou se comporta como partícula ou é energia pura ou é pedacinho de matéria as duas coisas ao mesmo tempo não pode ser só esqueceram de contar para o elétron que ele não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo nessa famosa experiência de 1935 se verificou que o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula com isso surgiu a teoria do dualismo as equações de Werner Heisenberg a hipótese de De Broly mas os cientistas são muito cuidadosos e até temerosos em analisar o mais sutil vejam que essa experiência foi feita em 1935 daí se desenvolveu controle remoto de televisão célula fotoelétrica raio laser mas havia uma perguntinha incômoda que eles não queriam ouvir está muito bem o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula mas o que é que faz o elétron adotar um comportamento ou outro qual é o fator que manda no elétron e diz agora vai te comportar como onda agora vai te comportar como partícula essa pergunta era muito inconveniente mas eles tiveram que fazer e tiveram que respondê-la a resposta veio no fim do século passado o que faz o elétron adotar um comportamento ou outro é a consciência do observador portanto o fenômeno não é independente de quem observa é a consciência do observador uma consciência maior que influencia numa consciência menor meu filho quando tinha 18 anos ele uma vez escutou algo sobre isso e me disse assim pai hoje eu estava na aula no cursinho e tive a ideia exata daquilo que tu falaste sobre consciência do observador quando o professor está de costas para a gente escrevendo no quadro o comportamento da turma é um logo que ele se vira o comportamento da turma é outro não é uma consciência pequena querendo adotar o comportamento previsto por uma consciência grande exatamente isso o elétron tenta satisfazer o observador como nós consciências menores tentamos satisfazer as leis naturais que estão inscritas na nossa essência espiritual e daí em diante começou a se falar inclusive em grau de consciência das partículas o que aparece também quando a gente utiliza a ideia do chamado salto quântico vejam o conhecimento científico isolado a ciência tradicional era incompleta porque não dava valor não tomava conhecimento da consciência o conhecimento da espiritualidade também era incompleto porque queria impor dogmas religiosos ao conhecimento científico não quem gira é o sol em torno da terra não é a terra em torno do sol porque há um episódio bíblico em que Deus manda o sol parar para que Josué vença uma batalha e se Deus mandou o sol parar porque o sol está andando aquela ideia de tomar escritura ao pé da letra e ai de quem pensasse diferente Jordano Bruno foi para a fogueira por causa disso Galileu já velhinho teve que dizer que não ia acreditar mais nessas coisas e se comprometeu a denunciar todo aquele que acreditasse de modo que esta ciência também essa religiosidade foi incompleta e aí se explica o período do materialismo da ciência e o esclarecimento só poderia vir e é importantíssimo esse passo na nossa evolução isso que a ciência está dizendo hoje isso que a física quântica está dizendo hoje só se tornou possível a partir do momento em que se pensou numa fé raciocinada em que apareceu uma doutrina que deu aos seus seguidores o direito de duvidar de contestar de perguntar por que e quando nos libertamos do dogma nós abrimos o caminho para o conhecimento científico e a explicação é muito simples por que a fase materialista da ciência vamos imaginar uma mola que esteja comprimida contra uma parede mantida comprimida contra a parede por uma força externa a mola embora comprimida contra a parede não está na sua posição natural e ela guarda uma energia de reserva que se chama energia potencial elástica quando soltamos a mola ela não vai para a posição de equilíbrio ela vai passar não vai ela vai lá para o outro extremo depois ela volta vai oscilando e com o tempo se acomoda na posição de equilíbrio ou com pequenas vibrações em torno da posição de equilíbrio isso que na mola pode levar alguns segundos ou alguns minutos dependendo principalmente do atrito na história do conhecimento humano pode levar alguns séculos a ciência era uma mola comprimida contra a parede pelo dogmatismo não se podia estudar cadáveres porque os corpos iam ressuscitar no dia do juízo final esquecer de contar para as baleias que já haviam comido muita gente que deveriam preservar os corpos para o dia do juízo final então essa ciência comprimida vendo o cientista ser condenado por pensar de modo distinto do dogma quando se libertou foi para o outro extremo como a mola que estava comprimida contra a parede como o pêndulo que eu afasto muito da posição de equilíbrio ele vai para outra extremidade e quando a ciência se libertou foi para outra extremidade mas não permaneceu lá a lei natural do equilíbrio essa mola começa a oscilar e hoje nós temos o conhecimento científico com seu aspecto espiritual e com seu aspecto material inclusive com a descoberta de partículas que fogem muito aquela ideia pura e simples da materialidade das coisas então vamos examinar qual é esse pensamento científico atual como a ciência teve essa abertura para espiritualidade e no final como e por que a espiritualidade faz bem a saúde então na atual visão do universo nós temos a ciência abrindo para a consciência a inter-relação observador fenômeno observado a possibilidade de a consciência atuar no mundo subatômico e a descoberta de que o pensamento é uma forma de energia e energia não se cria nem se destrói energia simplesmente se transforma aí nós vamos abrindo para novos conhecimentos e sempre lembramos a frase do pensador William Ostler quanto maior a ignorância maior o dogmatismo vocês devem conhecer pessoas que funcionam mais ou menos nesse teor de raciocínio quando em uma discussão qualquer elas tem aquela sua opinião absolutamente definitiva sobre o assunto nunca mudaram de opinião isso é perigoso não é muito sinal de progresso não mas pessoas absolutamente dogmáticas que quando se pergunta mas o amigo ou amiga já leu tal livro e eles do alto do seu pleno saber respondem não li e não gostei o que é um prodígio é um fenômeno da natureza enquanto nós pessoas limitadas seguindo o método científico temos que primeiro observar para depois concluir eles conseguem o prodígio de concluir sem observar e fora do seu livrinho não há salvação e querem adaptar o conhecimento aquilo que eles dizem aquilo que eles sabem o conhecimento vai surgindo à medida em que vamos amadurecendo se nós pegarmos grandes pensadores e a sua ideia a respeito de Deus nós vamos ver que essa ideia evoluiu com o tempo uma melhor capacidade de percepção os ateus e de modo especial os materialistas dizem que Deus é uma criação nossa e a ideia de Deus evoluiu porque nós também evoluímos e assim evoluiu a nossa criatura mas é uma análise completamente equivocada porque o que evoluiu é a nossa capacidade de percepção pensemos por exemplo num quadro numa obra de arte podemos pegar Van Gogh entre tantos pintores que não foram reconhecidos no seu tempo o quadro estava lá à medida que o pensamento da humanidade que a sua educação artística foi evoluindo as pessoas começaram a descobrir mais detalhes naquele quadro e hoje um Van Gogh é algo caríssimo extremamente valorizado e aí pelo argumento materialista nós criamos o quadro porque o quadro evoluiu porque a nossa ideia sobre o quadro evoluiu não o quadro estava criado a nossa capacidade de admirá-lo de perceber a sutileza a beleza o detalhe é que evoluiu então nós não somos os criadores da inteligência suprema mas como a ideia evoluiu porque hoje se pensa de um modo diferente a respeito de Deus do que se pensava na época em que se achava que havia o Deus de um só povo de uma só tribo com uma raça especial escolhida por ele porque nós evoluímos e evoluindo compreendemos melhor a obra está no livro dos espíritos a medida em que progredimos vamos adquirindo maior capacidade de contemplar a obra e quanto mais nós percebemos a perfeição da obra mais nos aproximamos de perceber a grandeza do autor dessa obra imensurável que é o universo cujas leis nós ainda estamos começando a aprender e é por isso que com a evolução nós vamos compreendendo melhor a ideia de Deus tiramos aquele aspecto antropomórfico o velhinho cuidando da humanidade tomando nota dos pecados e dos bem feitos de cada pessoa um verdadeiro voaier do ser humano necessitando ser louvado a cada momento ai de ti se não acreditares em mim precisando da nossa fé como se precisasse de alguma coisa e essa ideia vai sendo substituída pela ideia da inteligência suprema sem forma porque forma é algo que nós percebemos através do sentido da visão que é um sentido muito limitado sem forma mas com vibração com energia porque tudo no universo é fruto da energia então nesse sentido dessa capacidade de influenciarmos o próprio mundo subatômico de influenciarmos o universo físico e de influenciarmos a nós mesmos precisamos entender o nosso pensar como fonte de saúde de felicidade de progresso entender que a vida é um projeto e esse projeto se desenvolve principalmente no plano mental é o que se chama hoje na física quântica a criação no sentido descendente ao contrário do que se pensava na materialidade das coisas tudo evolui do mais sutil para o mais denso e não do mais denso para o mais sutil não é a matéria que forma pensamento é o pensamento que influencia sobre a matéria e nesse projeto vida nós temos participação absoluta porque nós temos livre arbítrio e planejamos tanta coisa e às vezes esquecemos de planejar nossa própria existência nos perguntarmos qual é o meu objetivo quais são as alternativas que eu tenho para atingir o meu objetivo porque tudo que existe de organizado no mundo é fruto de um planejamento é fruto de um projeto é cada vez menor o número de cientistas que pensam em atribuir o universo ao acaso porque o acaso não pode criar a organização a ordem é sempre menos provável que a desordem e por isso para obtermos ordem nós precisamos obter planejamento seria como nós pensarmos o seguinte vamos supor que embaixo de cada cadeira desta sala estivesse escrito um número e cada um de nós ao entrar recebesse também um número ao acaso qual é a probabilidade de que todos sentassem exatamente na cadeira que tem o seu número mas nem quando o número está escrito em letras garrafais em cima da cadeira as pessoas acertam e tem até os que erram sem querer para pegar o melhor lugar no teatro então a probabilidade de acertarmos ao acaso seria praticamente nula esse acertar ao acaso significa ordem qualquer alteração significa desordem em grau maior ou menor e é por isso que um mundo um universo organizado não pode ser fruto do acaso e à medida em que vamos evoluindo vamos percebendo diferentes níveis de realidade no movimento da transdisciplinaridade do físico Bazarab Nicolesco e do pensador francês Edgar Morin se reconhece a existência de diferentes níveis de realidade e ainda que cada um de nós percebe naquele nível de realidade que está preparado para perceber se nós executarmos uma música ao piano a impressão o julgamento será diferente se feito por alguém que tem educação musical e alguém que nada conhece a respeito de música todos poderão dizer gostei ou não gostei mas o denominador comum parou aí se é uma música mais difícil quais os acordes que foram utilizados como foi tocada toda ou composta toda essa sinfonia depende de uma percepção em outro nível de realidade e assim é em tudo e é por isso que nesse chamado movimento da transdisciplinaridade nós devemos respeitar toda a forma de conhecimento sem termos a pretensão de um conhecimento superior ou inferior porque todos nós temos muito a aprender e teremos também algo a ensinar em determinados setores vejamos por exemplo a previsão do tempo o nome já está dizendo previsão os institutos de meteorologia com todo seu equipamento especialíssimo prevêem o tempo acertam e também erram nós sabemos que não existe hoje a possibilidade de dizer exatamente o tempo que vai fazer daqui a 72 horas são previsões com uma probabilidade de acerto que vai diminuindo com a distância embora existam programas que nos dizem no domingo de noite a que horas de quinta-feira vai começar a chover é um palpite aliás em termos de palpite nós também podemos acertar há três previsões possíveis ensolarado nublado sem chuva e nublado com chuva de modo que qualquer um de nós em média acerta 33,3% das vezes mas os institutos com todo esse mecanismo prevêem e tem um número razoável de acertos e o nosso matuto lá do interior na beira do açude ao entardecer olha o pôr do sol e diz amanhã chove e chove é outro nível de conhecimento nem maior nem menor precisamos deixar de lado essa mania o maior o melhor etc cada um vai acertando dentro da sua possibilidade mas há uma diferença essencial o instituto de meteorologia atua como atua um exame médico invasivo sobre nós ele coloca instrumentos da natureza que não pertencem à natureza para identificar o seu comportamento assim como num exame invasivo nós podemos ser inoculados por substâncias para contraste por exemplo para verificar o funcionamento do organismo é uma forma de conhecer sem dúvida importantíssima mas o matuto lá na beira do açude de tardezinha ele não está pensando que ele está na beira do açude e a natureza em volta dele ele é parte da natureza coisa que nós custamos a entender na nossa civilização apressada e dinheirista nós estamos integrados na natureza não existe a minha casa aqui e a natureza lá suja a natureza e preserva a tua casa isso não existe mais então ele aquele que prevê o tempo por estar integrado na natureza está vivendo uma experiência holística e está percebendo em outro nível de realidade e todos os níveis de percepção merecem o nosso respeito desde que realizados com pureza de intenção com bons propósitos e nesse sentido Kardec previu que o espiritismo seria científico que com a evolução o espiritismo aportaria a ciência novos conhecimentos e beberia da ciência os conhecimentos oficiais essa união foi prevista e Kardec foi o primeiro fundador de uma doutrina codificador de uma doutrina aplicou o método científico vigente na sua época que era o método indutivo experimental enquanto outros pensadores da filosofia e da espiritualidade simplesmente achavam que recebiam informações que não poderiam ser contestadas alguns pretendiam receber informações diretas do próprio Deus e quem somos nós para contestar o que o próprio Deus disse Kardec nos mandou examinar pesquisar por em dúvida e aplicou exatamente o método científico vigente na sua época o método indutivo experimental para pesquisa da fenomenologia do espírito consiste em que observar formular hipóteses experimentar e só depois concluir e assim começou a conexão entre a espiritualidade e a ciência a física quântica que hoje praticamente entrou na moda e como tudo que entra na moda fica um pouco perigoso porque as pessoas começam a usar mal e isso acontece em todos os níveis eu já fiz palestras em universidades em que no final da palestra um aluno perguntava coisas do tipo mas o senhor acredita mesmo na física quântica e eu respondia perguntando se o amigo acreditava no avião no satélite artificial no relógio porque não é questão de acreditar ou não é fato científico o que se pode discutir e aí sim temos que ter cuidado ao realizar a transição no nível da filosofia da ciência em filosofia não existe o verdadeiro ou falso não existe decidibilidade existem graus de plausibilidade se discute se uma coisa é mais ou menos provável do que outra se uma teoria é mais ou menos provável do que outra mas se sai daquela lógica tradicional de predicados de primeira ordem onde existe somente o verdadeiro ou falso então na filosofia da ciência nós podemos adotar uma corrente de pensamento ou outra mas na constatação científica não a física quântica trouxe o raio laser a comunicação a distância os saltos eletrônicos nas órbitas e se nós fossemos e ela tem sido muito difundida e às vezes mal empregada sabemos que quando alguma coisa é tudo em filosofia ela passa a ser nada e o que acontece é o uso até de expressões indevidas nesse sentido as pessoas algumas estão transformando ou querendo transformar a física quântica numa nova religião aí eu acredito mesmo na física quântica sim, deve acreditar também na matemática na biologia nada a ver mas não vai demorar muito tempo nós vamos ter batismo quântico confissão quântica quem sabe casamento quântico aliás nada mais quântico do que um casamento porque a quântica é uma ciência de possibilidades e nada mais é um conjunto de possibilidades do que um casamento mas se nós fôssemos definir de um modo simples objetivo sem complicações qual é a diferença da física quântica e da física antiga o que ela trouxe de novo o que é a física quântica é simples e é um bálsamo para aqueles que dizem isso de física eu não vou entender nunca não se limite é plenamente possível a física quântica é uma física de possibilidades qual a diferença da física antiga a física antiga era uma física de certezas fazendo A vai acontecer B e ninguém pode influenciar para que nada diferente aconteça nós éramos escravos de um determinismo de um princípio chamado causalidade rígida desde que o universo começou com o Big Bang nada mais se pode fazer porque tudo está escrito isso abria campo para a ideia do destino teu destino está escrito serás um salvador da humanidade ou um assassino já está escrito muito antes de tu nasceres isso era a física de certezas hoje é a física de possibilidades do livre-arbítrio e aqui a complementação é essencial a física quântica é uma física de possibilidades e entre as diferentes as inúmeras possibilidades que existem nossa consciência dentro de certas limitações escolhe aquelas que quer transformar em realidade às vezes quando nós ouvimos falar trocou certeza por possibilidade muita gente até estranha mas eu preferia ter certeza pois é mas a ideia da certeza dá também a ideia do destino fixo mas morrer assassinado aos 25 anos 3 meses 2 horas e 15 segundos e o assassino é apenas o executor do teu destino o executor da vontade de Deus não temos nada a fazer na humanidade nem no universo agora não temos possibilidades e o que nós falamos há pouco a respeito da influência do observador é exatamente esse uso das diferentes possibilidades que nós temos então a física quântica é uma física de possibilidades que nos mostra entre as possibilidades que estão ao nosso alcance que nós podemos fazer escolhas vejam que interessante quando Kardec disse que o espiritismo seria científico a física do seu tempo onde predominava os postulados do materialismo realista dizia que não havia escolha que tudo já estava escrito dizer que o espiritismo seria científico numa época em que a física era materialista por definição e não reconhecia o livre-arbítrio era muito avançado hoje se pode dizer porque a ciência de hoje quando dizemos que a física quântica é uma física de possibilidades e que nossa consciência realiza escolhas nós estamos falando exatamente de livre-arbítrio e se temos escolhas temos responsabilidade porque não tiveramos responsabilidade não tiveramos capacidade de escolher e não seríamos nem culpados nem teríamos méritos porque apenas estaríamos como um ator que decorou bem o seu papel realizando aquilo que estava escrito seríamos marionetes nas mãos do destino ao abrir para a consciência do observador a fenomenologia científica a física quântica consagrou a ideia do livre-arbítrio e a ação da consciência além dos limites da matéria física além dos próprios limites do cérebro que é entendido hoje como o gabinete da alma então na física contemporânea para que a gente acompanhe as grandes mudanças a teoria da relatividade o primeiro importante passo até aí o observador não tinha absolutamente nada a fazer agora ele começa a ser o parâmetro quando nós observamos alguma coisa tudo depende de quem observa e que sistema de referências adota por exemplo quando nós observamos uma cultura de bactérias nós dizemos que as bactérias se reproduzem muito rapidamente e vivem pouco tempo se o habitante de uma cultura de bactérias pudesse nos observar diria o homo sapiens se reproduz muito lentamente e vive muito tempo muda o parâmetro nós observamos as estrelas o sol que também tem nascimento vida e morte ou seja transformação e dizemos que o sol as estrelas vivem muito tempo e demoram muito tempo na sua criação se uma estrela tivesse a capacidade de nos observar diria o homo sapiens não vive quase nada não dá nem para contar o tempo que ele vive fica dentro do princípio da incerteza e afinal vivemos muito ou vivemos pouco depende do parâmetro e isso a teoria da relatividade foi nos demonstrando infelizmente atribuem a Einstein uma frase que ele nunca disse que destruiria a si mesmo tudo é relativo essa frase está incompleta porque vamos pensar se tudo é relativo isso que eu estou dizendo também é relativo logo deve haver um sistema absoluto o que Einstein falou é que tudo é relativo ao observador a sua capacidade de observar e ao seu sistema de referências por isso há dúvida até quando nós perguntamos se estamos no mesmo lugar ou não a diferença entre o repouso e o movimento uma pessoa 15 minutos sentada na sala e ainda acordada está em movimento ou está em repouso depende estará em repouso se a sua posição não se alterar estará em movimento se a sua posição se alterar mas isso não basta em relação a que? aí é o sistema de referências em relação ao planeta Terra está certo dizer que nós estamos em repouso se estamos sentados a 15 minutos porque em relação ao planeta Terra nossa posição não mudou mas se nosso referencial for o Sol em relação ao Sol nos últimos 15 minutos nossa posição mudou e mudou muito então quando eu falo eu tenho que ter um referencial ah fulano é muito mal qual é o referencial qual é o padrão de bondade que nós estamos considerando qual é o padrão ético em que nós estamos medindo e com Einstein vão terminando também aqueles maniqueísmos a quebra de fronteira matéria e energia é matéria ou é energia sabemos que isso pode mudar lembra aquela famosa equação do E igual a M vezes C ao quadrado ali diz quanta energia se obtém quando uma certa quantidade de matéria se transforma em energia M é a massa é a quantidade de matéria C é a velocidade da luz ao quadrado e E é a energia mais importante não é saber essa fórmula para cálculos mais importante é entender que é uma equação há um sinal de igualdade num lado está a letra E que quer dizer energia no outro está M massa quantidade de matéria e entre os dois o que que existe um sinal de igualdade então é possível transformar matéria em energia e é possível transformar energia em matéria por isso o codificador nos disse que existem formas de matéria que nossos sentidos ainda não podiam perceber e que os nossos aparelhos com o tempo poderiam perceber melhor por isso o Chico Xavier disse que matéria é luz coagulada porque a matéria é fruto da energia onde tudo começa neste sentido então o importante daquela fórmula é que de um lado temos E energia de outro M quantidade de matéria e há uma igualdade portanto é possível transformar energia em matéria e é possível transformar matéria em energia a física quântica se desenvolvendo a partir de 1930 e só agora virando coqueluche agora ela virou pop sabe por que a física quântica virou pop? porque começaram a entender a filosofia da ciência a outra física nos transformava em marionetes essa nos diz que nós temos liberdade a interpretação filosófica da ciência atual nos dá uma liberdade que as religiões tradicionais não nos davam nós temos livre-arbítrio nós temos escolhas nós somos livres e isso nos trouxe a evolução nós começamos a substituir aquele ou excludente é A ou é B por um E includente é energia e é matéria e manifesta um aspecto ou outro de acordo com a pergunta que o cientista faz descobrimos hoje que o mais importante é saber perguntar durante muito tempo a ciência perguntou ao mundo somente como materialidade e o mundo respondeu como materialidade agora está preocupado em perguntar como energia como consciência e o universo está respondendo como energia como consciência o importante é sabermos fazer a pergunta e um físico atualizado hoje perguntado sobre os componentes fundamentais do universo a física antiga iria entrar numa descrição que nós vamos ver de partícula matéria etc hoje se sabe que o universo tem dois componentes fundamentais energia e intenção e o que é mais interessante nem energia nem intenção são coisas materiais e são os componentes fundamentais do universo e como nós através da nossa consciência menor também influenciamos no universo e principalmente influenciamos no universo social que nós dizemos nós fomos guindados da posição de mero observador para a posição de co-criador nós somos responsáveis pela complementação do mecanismo da criação com nossa inteligência com o uso do nosso saber com a nossa espiritualidade e ao lado desse observador co-criador há o observador supremo hoje se sabe que a própria verdade tem sua historicidade nós vamos descobrindo a verdade à medida em que vamos evoluindo isso acontece em todos os terrenos não se dizia durante muito tempo que a mistura de manga com leite era algo fatal para o nosso organismo e houve muita gente que comeu manga com leite e passou mal e passou mal porque nossa mente influencia o nosso sistema orgânico e assim se nós começarmos também daqui a pouco eu vou adoecer acho que eu vou morrer amanhã nós estamos entrando em sintonia com essas frequências isso não é dito de uma religião qualquer isto é a ciência contemporânea que está nos dizendo nós auxiliamos na criação da realidade externa também da nossa própria realidade lá no Rio Grande do Sul melancia dava no campo assim à toa e não tinha preço nenhum e o leite era uma fonte de renda importante do produtor criou-se em seguida a lenda de que melancia com leite era uma mistura fatal para que o peão de estância comesse melancia à vontade porque aquilo não tinha valor e não bebesse o leite porque aquilo tinha muito valor e aí se criam essas ideias e quando nós vamos evoluindo nós vamos vendo que não é bem assim inclusive vamos mudando não sei se por influência da indústria de venda também junto à influência do conhecimento na própria medicina os vilões mudam a cada momento não coma ovo coma ovo carne de porco é um veneno coma a carne de porco que é a mais saudável de todas elas ao lado de alguma influência industrial existe também a evolução do nosso conhecimento e é por isso que hoje na ciência nós chegamos ao chamado subjetivismo relativo as coisas não são criação da nossa mente mas as suas propriedades dependem da nossa observação as coisas não existem e não tem propriedades se não são observadas então pensamos em nós mesmos como cocriadores como observadores parciais e pensamos também num observador supremo sem cuja observação as coisas não poderiam existir como são nesse sentido se conta a história de um cidadão que passava sempre pelo mesmo lugar e via uma árvore muito bonita e um dia curioso resolveu deixar um bilhete embaixo dessa árvore o bilhete dizia senhor é estranho que essa árvore continue a existir quando não há ninguém para observá-la alguns dias depois passando pelo mesmo lugar notou que havia outro bilhete embaixo da árvore abriu e leu ali estava escrito amigo pensador estranha é a sua opinião sobre esta árvore e sobre o universo ela existe e continua a existir exatamente porque está sempre sendo observada por mim assinado Deus o observador supremo nós observamos e modificamos com nossa observação e só é possível a realidade cósmica a partir de um observador supremo nesse sentido então se discute universo e vida podem ser atribuídos ao acaso ou não aquela fantástica explosão que foi o Big Bang deu origem a tudo e para nós examinarmos se entendemos que a vida pode ser produto do acaso ou não nós devemos examinar entropia versus organização o processo da vida é um processo organizado entropia em palavras simples é o número que mede o grau de desordem de um sistema uma sala de aula completamente bagunçada com alunos subindo na carteira é alto grau de entropia bem organizadinha é baixo grau de entropia já dá para começar a perceber que o baixo grau de entropia que leva a organização depende de força organizadora depende de consciência de procedimento mas se nós perguntássemos a uma pessoa que não é muito versada no assunto quem sabe a nossa auxiliar para a remoção de detritos e poeiras se ela sabe o que é entropia muitas pessoas não quererão dizer que não sabe é entropia sei, sei eu trabalho ali na vizinha também a vizinha é muito novidadeira compra tudo que aparece de novo e eu já vi um vidro dessa tal entropia lá na sua pia da cozinha já descobri até o que é entropia é um negócio que entra pela pia e leva toda a sujeira embora deve ser algum tipo de super detergente a gente diz não não é exatamente isso mas a senhora ou o senhor já ouviu falar em bagunça ah, isso já pois entropia é a medida da bagunça ah, então tá já sei quem é o senhor entropia nessa casa que deixa a toalha molhada em cima da cama etc, etc eu já entendi bem o que é pois entropia é exatamente isso é o grau de desordem de um sistema e a física nos diz que ao natural os sistemas se desorganizam que a organização exige uma energia e uma intenção exige um poder organizador então quem acredita que a partir daquela gigantesca explosão que foi o Big Bang poderia surgir uma vida organizada sem haver uma inteligência planejadora de todos os detalhes inclusive da explosão tem a mesma mentalidade o mesmo pensamento de quem acredita que colocando uma gigantesca carga de explosivos em uma tipografia o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados a probabilidade de um universo ter surgido por acaso é menor do que a probabilidade desse evento que citamos agora vamos imaginar que uma composição de trem deixe num lugar qualquer num terreno qualquer todo o material necessário a construção de uma casa areia cimento tubulação de água tubulação elétrica lâmpadas tijolos tudo num terreno baldio ao ar livre cinco anos depois passamos por ali e vemos um belo edifício construído os adeptos do universo por acaso pensam assim que coisa extraordinária a intempérie a chuva o vento a radiação solar construíram esse prédio isso veio do acaso quem pensa mais um pouco vai entender que aquilo dependeu do planejamento do uso de força externa de toda uma organização como o universo dependeu de uma organização dependeu de uma inteligência suprema por isso a grande realidade está nos campos não materiais no pensamento na inteligência produtiva na criação e nós sabemos hoje vamos pegar somente dois exemplos para que o universo físico funcione tal qual nós percebemos existe uma dúzia de constantes fundamentais que hoje são calculadas até mais de dez decimais ou seja mais de dez casas depois da vírgula constante dielétrica constante gravitacional etc muito bem a probabilidade de que essas constantes físicas tenham surgido por acaso já foi medida vamos dar um exemplo cada um de nós vai escrever um número até dez decimais ou seja um número com dez casas depois da vírgula quem iria apostar que todos vão escrever exatamente o mesmo número isto é praticamente impossível no universo não se trata de um se trata de doze e os matemáticos calcularam a probabilidade de que essas constantes físicas tenham surgido por acaso está ali ali é o símbolo um sobre dez elevado a duzentos dez elevado a duzentos é o número um seguido de duzentos zeros então a probabilidade de as constantes físicas que fazem o universo funcionar terem surgido do acaso seria de um em um duzentos zeros ninguém aposta em alguma coisa que tenha essa probabilidade qualquer roleta tem uma probabilidade de acerto muito maior do que isso a loteria esportiva tem uma probabilidade de acertos muito maior do que isso essa é uma probabilidade mínima quase desprezível é a probabilidade de o universo ter surgido por acaso e se uma só dessas constantes mudasse simplesmente nós não teríamos o universo como nós temos ou os átomos não se atrairiam ou os elétrons permaneceriam fixos nas hortas enfim não haveria nada do que nós vemos no universo por isso se fala em energia e intenção célula viva combinação de 20 aminoácidos com 20 mil enzimas e agora fica maior a tendência a negar o acaso a probabilidade de que uma simples célula viva se forme por acaso realizando aquela combinação de aminoácidos e enzimas ordenadamente é de 1 sobre 10 elevado a mil 10 elevado a mil é o número um seguido de mil zeros significa que a probabilidade de se formar uma célula viva ao acaso é de uma vez em cada um mil zero vezes não tem petrolão que chegue a um número desse tamanho e isso em matemática é o que se considera uma vez em cada um mil zeros vezes evento estocasticamente impossível tradução a probabilidade existe mas é tão pequena que pode ser desprezada por isso cada vez mais se pensa no universo fruto de uma consciência infinita fruto de um supremo arquiteto fruto de uma inteligência suprema que planejou entre outras coisas a nossa evolução e nos deu liberdade para escolhermos entre evoluir ou não aqui só para nós lembrarmos retomando a influência da consciência aquelas experiências do masaru emoto congelando moléculas de água e que mostram conforme a origem e as vibrações em que essas moléculas permaneceram como nós podemos obter formas diferentes ele faz a experiência com a água ele pega cerca de 40 gotas de água uma porção qualquer de água congela até menos 5 depois até menos 10 e as formas vão sendo diferentes por exemplo quanto a origem aqui a fotografia das moléculas de água congelada obtida na nascente de um rio e a outra de um lugar extremamente poluído mostra como as influências são recíprocas não é questão de aparecer a sujidade a impureza das moléculas de água não é a mesma molécula de água a sujeira não está ali é a molécula de água mas uma nascente de rio nos lembra o que? renovação um belo caminho pela frente novos horizontes a desbravar e um lago poluído sujeira estagnação parada isso tudo tem reflexo no plano espiritual nada é somente material existe um grau de consciência que a física hoje reconhece está no livro dos espíritos que vai do átomo ao arcanjo então as coisas negativas mesmo sob o ponto de vista material não atraem as boas vibrações e aí nós temos vários exemplos com outras peculiaridades por exemplo foto dos cristais ao som de uma oração água congela ao som de uma oração e dessa figura belíssima outros exemplos com palavras de amor e admiração ou ao som da pastoral de Beethoven completamente bonitas e olhem a diferença a palavra obrigado e a palavra eu te odeio deixa a água congelar dizendo eu te odeio eu te odeio em qualquer idioma ou dizendo obrigado obrigado e nós temos toda essa diferença tem mais ao som de uma ameaça de morte e ao som da voz de Adolf Hitler tudo de uma vibração maravilhosa tênue sutil bonita tudo que nós queremos mas a escolha é nossa então a pergunta que se faz é essa qual a molécula que queremos dentro de nós a dos bons sentimentos ou a dos sentimentos poluídos isto é uma metáfora que a natureza está nos mandando porque nós somos mais de 60% de água e é óbvio que não queremos que as nossas moléculas de água congelem seria a nossa morte física mas nos mostra o que? esse reflexo que se obtém quando tem água congelada que as boas vibrações os bons sentimentos são atrativos de boas energias de saúde de bem-estar físico e psíquico e os outros são fontes de atração destruidora uma água que está girando no nosso corpo que é capaz de ao som de uma prece adotar se for congelada formas desse tipo tem potencialmente a possibilidade de atrair belezas ou grosserias dependendo do nosso padrão mental então somos nós que escolhemos que tipo de moléculas queremos dentro de nós nós vamos nos construímos e aí surge uma questão interessante tomar uma aguinha se não a minha mulher fica muito aflita ela que cuida e faz sinal para beber água se não esqueço tranquilo então como nós construímos em 1935 foi traduzido para o português o livro de um jornalista e esoterista norte-americano chamado Prince Milford o seu livro se chama A Ilusão da Morte e ele diz o seguinte que quando na hora da refeição a família está em conflito um discutindo com o outro ninguém dando bola para ninguém hoje é muito comum nós termos facilidade de nos comunicarmos à distância e dificuldade de nos comunicarmos proximamente vis-à-vis quatro pessoas numa mesa cada um com seu celular ninguém se comunica com ninguém não sei porque se convidaram para sair juntos mas cada uma se comunica lá pelo universo virtual com alguém está lá no Japão o que nos dá a impressão que nós gostamos muito do nosso próximo quando ele não está próximo mas é um padrão pelo menos em respeito às pessoas que estão conosco nós devemos procurar nos comunicarmos com elas salvo situações de emergência de urgência uma comunicação que temos que fazer naquela hora pois o Prince Milford diz que se nós num momento da mesa é melhor estar desligado até do que estar brigando mas se estamos em conflito e ele diz claramente as dispepsias que se seguirão e usa esse termo serão muito mais consequência dos venenos mentais que ingerimos do que da boa ou má qualidade do alimento em si mesmo isso durante muito tempo na ciência oficial não foi considerado o máximo que se admitia é o seguinte se a pessoa se irritar durante a refeição ou se assustar ela vai produzir mais adrenalina e a adrenalina não é um bom auxiliar da digestão e se pensava que era só isso mas agora sabemos que vai além disso sabemos hoje que a cada emoção que nós vivenciamos corresponde numa pequena grande farmácia farmácia que temos no nosso cérebro chamada hipotálamo a produção de produtos químicos são aminoácidos de cadeia pequena chamados peptídeos que via pituitária entram na corrente circulatória e passam a se chamar normopeptídeos ou normopeptídeos e esses produtos químicos vão até a nossa célula então nós temos aqui a sequência uma emoção a produção de um produto químico no hipotálamo a entrada desse produto químico chamado peptídeo na nossa circulação e a chegada desse peptídeo às nossas células as células através da membrana celular hoje nós sabemos eu trato bastante isso até no livro sobre a família que a membrana celular foi descoberta só em 1954 portanto é muito recente porque ela é muito pequena através da membrana celular nossas emoções e também através desses produtos químicos podem entrar na célula e produzir modificações inclusive no DNA que antes era considerado imutável intocável muito bem os peptídeos chegam à célula e a célula tem receptores se o peptídeo se adequar ao tipo de receptor em que ele toca ele vai entrar na célula vai chegar até o núcleo e eventualmente produzir modificações vai alimentar a célula mas nem todo o peptídeo encontra o receptor adequado vamos pensar da seguinte maneira cada peptídeo é uma chave e a célula tem várias entradas que são diferentes fechaduras quando experimento uma chave numa fechadura pode servir ou não se servir abre o caminho e vai para o núcleo mas se não servir se perde por isso nós não aproveitamos 100% dos alimentos que ingerimos das medicações porque nem sempre se encontra o receptor adequado na célula e existem receptores para os peptídeos produzidos pelas mais diferentes emoções então existem receptores para os peptídeos produzidos pelo ódio existem receptores para os peptídeos produzidos pelo amor se o peptídeo gerado por um sentimento de amor chega na célula e chega no receptor errado ele não é aproveitado mas são muitos e sempre alguns encontrarão o receptor adequado então vamos fazer uma comparação para nós facilitarmos vamos admitir que os peptídeos produzidos pelos bons sentimentos amor paz fraternidade sejam redondinhos e os peptídeos produzidos pelo ódio pelo vitimismo pelo ressentimento sejam quadradinhos há vários tipos vários receptores vamos resumir a célula que é esperta e que precisa de alimentos inclusive destes alimentos produzidos por nossas emoções e sabendo que nós não vivemos em permanente estado de graça e harmonia se divide meio a meio em relação a isso tem 50% de receptores para quadradinho e 50% de receptores para redondinho então de repente ficamos com raiva de alguma coisa produzimos quadradinhos alguns são aproveitados outros não a célula aceita alguns deles estamos fazendo uma oração estamos produzindo redondinho alguns vão ser aproveitados mas agora vem o detalhe se nós bombardearmos as nossas células continuamente com o mesmo tipo de emoção dois fenômenos vão acontecer vamos admitir aquela pessoa que está sempre de mal com a vida está sempre reclamando de alguma coisa que sofre de vitimismo crônico com eventuais crises agudas essa pessoa está produzindo muito quadradinho e raramente produz redondinho então a célula que é esperta e precisa de alimentos pensa eu tenho 50% de receptores redondinhos e 50% de receptores quadradinhos quadradinho aparece aqui a toda hora aqueles que acham os receptores quadradinhos eu consigo aproveitar mas aqueles que batem nos redondinhos eu não aproveito então estou desperdiçando alimento redondinho aqueles produzidos pelos pensamentos de amor fraternidade só de vez em quando e por acaso então sabe o que eu vou fazer? eu vou transformar receptores redondinhos em quadradinhos eu vou mudar a fechadura eu vou deixar só meia dúzia de redondinho assim por um acaso pode ser que pinte algum no pedaço mas só uma meia dúzia então ela aproveita os receptores quadradinhos cada vez mais primeira consequência segunda quando esta célula se reproduzir as novas células já vem com mais receptores quadradinhos do que redondinhos e isso produz o que? em nosso organismo e em nossa vida a célula pede muitas coisas ao cérebro pede sono quando precisamos pede alimento e também vai pedir os peptídeos consequência das emoções ou seja também vai pedir quadradinho ou redondinho e se ela tem muito quadradinho ela vai pedir quadradinho e como é que a célula pede isso para o cérebro? de modo indireto briga com alguém estou te estranhando hoje já te fizeram dois desaforos não te avançaste no pescoço de ninguém ainda ainda não xingaste teu filho hoje o que está acontecendo e a nota dele não foi tão boa olha lá o garçom atende só as outras vezes e não atua ele está achando que está um chinelão vai levar isso para casa assim de presente ela está pedindo ela está pedindo quadradinho e isto que foi a tese de doutorado de Candaspert doutor em farmácia e física quântica demonstra que nós podemos nos viciar em emoções da mesma maneira que nos viciamos em qualquer fármaco externo só que não precisa comprar em nenhum lugar nós mesmos estamos produzindo então nós podemos habituar o nosso cérebro a produzir quadradinhos briga com alguém entra em conflito não está bom e essa pessoa está viciada em emoções vocês não conhecem muita gente que se queixa do emprego tem o pior emprego do mundo o pior patrão do mundo os piores colegas do mundo quando a gente pergunta por que não mudas não é que em parte compraram aquela ideia antiga do destino é o meu destino ou acham que tem que sofrer muito eu quero sofrer porque sofrendo é que eu me realizo em parte é isso e em parte estão viciadas em emoções querem quadradinho não tem casais que se reúnem assim separadamente grupo de homens que parece que estão discutindo quem tem a pior mulher e grupo de mulheres discutindo quem tem o pior marido e a discussão e a gente pergunta por que não tenta alguma mudança não, não, não está bom estou acostumado com isso isso é estar viciado em emoções é não ter a capacidade de realizar a transformação e se nós estamos agora viciados em quadradinhos existe solução? existe só que não é externa é interna temos que ter a coragem de enfrentar as nossas próprias emoções então no momento que vem a vontade de ficar com raiva de alguém sem motivo que vem a vontade de recordar um acontecimento negativo que aconteceu há 30 anos não te esquece que há 30 anos fizeste tal coisa está pedindo quadradinho então muda o padrão assiste alguma bobagem na televisão existem muitas algumas são até divertidas então assiste alguma coisa por ali lê um bom livro faz um bom projeto de vida encontra amigos felizes alegres para comemorar alguma coisa para falar no progresso do ser humano e não apenas nas suas mazelas para buscar soluções aos problemas e não apenas apresentar uma lista de problemas como se fossem insolúveis e aí o que vai acontecer nós vamos estar produzindo bastante redondinho mas tem que ser persistente a célula ainda não tem muitos receptores o aproveitamento ainda é pequeno mas se nós continuarmos a produzir redondinhos a célula reverte o processo está chegando muito redondinho eu tenho aí alimento de boa qualidade eu não tenho receptor estou cheia de receptor para quadradinho vou transformar e transforma receptores quadradinhos em redondinhos e aí vamos nos habituar aos bons pensamentos ao invés de ficarmos viciados nas emoções negativas e é por esse tipo de vício que as pessoas que amam que cultivam a fraternidade se tornam cada vez mais amorosas cada vez mais entusiasmadas com seu trabalho espiritual isso é psicológico mas também é bioquímico é físico também assim como aquelas pessoas raivosas que odeiam que brigam com todo mundo tem cada vez mais facilidade de brigar que qualquer quadradinho que seja produzido é aproveitado imediatamente ela toma 20 miligramas e aproveita 19,5 e do outro lado recebe 20 miligramas e aproveita 0,5 está viciada em emoção transforme esse vício em emoção negativa na emoção positiva que vem principalmente com o cultivo da espiritualidade por isso que cada vez mais se demonstra que a espiritualidade faz bem a nossa saúde vamos emocionalmente produzir coisas boas coisas positivas e fugir daquelas ideias chavões que são absolutamente equivocadas a pessoa que é muito raivosa ela vai ficando cada vez mais raivosa porque a idade a idade piora tudo está certo que nem tudo melhora com a idade mas não está certo dizer que tudo piora também pode ter 15 anos ser raivoso vai ficar cada vez mais raivoso é o problema de nos habituarmos e habituarmos nosso organismo a emoções positivas ou a emoções negativas e cultivarmos as nossas emoções positivas que fazem bem a nossa saúde se nosso assunto será nos queixarmos das coisas a vida inteira não há pessoas que falam muito mal de um determinado programa de televisão e assistem todo dia para se irritar com o programa eu não sei porque porque dá para mudar o canal e as vezes até mentem para os outros eu nunca vejo tal programa mas sei quem foi para o paredão quem não foi até já dei a pista do programa não precisava mas sei o que aconteceu sei tudo o que está acontecendo então vê ou tem faculdades paranormais extraordinárias de captar até sem querer ondas de televisão e decodificá-las para a nossa linguagem auditiva e visual sem assistir é uma faculdade então digna é só conversar com pessoas expertes na área e terá tudo pago para ser examinado num congresso internacional a respeito de percepção extrasensorial portanto nós podemos e devemos cultivar as emoções positivas não quer dizer que não possamos ter momentos de sofrimento a dor é inevitável mas a depressão é inevitável qual é a diferença momentos de sofrimento todos nós temos e não podemos pretender onipotência aí eu não sofro eu não sinto nada eu supero tudo eu vivo no plano espiritual não é verdade reconheçamos a dor da perda de um ente querido do final de uma relação nós temos que reconhecer essa dor e é o que a psicanálise chama curtir o luto mas não transformar essa dor em eternidade em modo de conduta e achar que nada de bom mais vai acontecer em nossa vida cultivar portanto de modo essencial as boas emoções e isto é o caminho para um viver feliz para um viver alegre para realizarmos bem a nossa tarefa e especificamente em relação a espiritualidade e a saúde o que nós vamos apresentar são dados estatísticos resultantes de estudos transversais e estudos randomizados buscando associar a espiritualidade com a saúde qual é a diferença estudos transversais e estudos randomizados o estudo transversal é uma fotografia que se tira de um grupo num determinado momento e que não nos dá uma relação de causa e efeito vou dar um exemplo vamos supor que a gente selecione um grupo de 100 pessoas com mais de 60 anos que pertencem a uma determinada sociedade pode ser uma associação partidária pode ser uma sociedade espírita pode ser associação de um time de futebol em Porto Alegre fica um pouco difícil porque só há um time de futebol o outro é uma imitação aproximada mas de qualquer maneira falava eu do glorioso Inter e agora do que estava ah sim de qualquer maneira o estudo transversal consiste nisso eu pego por exemplo 50, 60, 100 pessoas com mais de 60 anos e verifico neste grupo a seguinte relação quais são entre essas pessoas aquelas que tem problemas cardiovasculares e quais são entre essas pessoas aquelas que fazem exercício físico regularmente e eu vou verificar eu vou concluir que as pessoas que fazem exercício físico regularmente são menos presentes no grupo das pessoas que tem problemas cardiovasculares isso é um estudo transversal mas esse estudo só não basta porque ele não me dá uma relação de causa e efeito é um aviso aqui da windows não nos dá uma relação de causa e efeito pelo seguinte eu não fico sabendo se as pessoas adquiriram problemas cardiovasculares por não fazer exercício ou se as pessoas não fazem exercício porque tem problemas cardiovasculares aí segue-se o estudo randomizado que é o acompanhamento de um grupo ao longo do tempo começa a acompanhar jovens de 30 anos e acompanha um grupo de jovens de 30 anos até os 70 ou 80 anos e aí vai verificando quais são os que praticam exercício físico regularmente e quais são os que vão adquirindo problemas cardíacos ao longo do tempo e aí dá pra saber olha, eles deixaram de fazer exercício porque tiveram problema ou eles nunca fizeram exercício e aí tiveram problema os que começaram cedo a fazer exercício não tiveram problema então esse estudo nos dá uma visão completa e chegou-se a conclusão que o exercício físico regular é um precioso auxiliar da nossa saúde pois o mesmo fizeram com a espiritualidade e com a saúde um grupo de pessoas espiritualizadas não é necessário que sejam crentes de alguma religião há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade elas podem andar juntas o que é o ideal mas nem sempre aquelas pessoas que degolam os outros porque não acreditam na sua religião são extremamente religiosas mas são zero espiritualizadas e há pessoas que não acreditam em Deus e fazem o bem são espiritualizadas embora não sejam religiosas e é claro que se pode fazer a associação das duas coisas mas se pegou a pesquisa de um modo mais amplo pessoas espiritualizadas então pega um grupo de pessoas com determinada idade e vê o seu estado geral de saúde e verifica quais são as pessoas espiritualizadas e as não espiritualizadas mas isto é uma foto do momento isso é uma transversal é preciso fazer a outra pesquisa pessoas que desde um determinado tempo se dedicam a espiritualidade manifestam a sua espiritualidade são examinadas como são examinadas também e acompanhadas pessoas que nunca manifestaram nenhuma espiritualidade ao longo de sua vida e aí dá para concluir se a espiritualidade faz bem a saúde ou se a espiritualidade é indiferente a saúde e se verificou pelo método estatístico probabilístico então são curvas matemáticas gráficos de funções que se obtém que há uma relação de causalidade entre espiritualidade e saúde e mais que as pessoas que praticam mais a fundo a espiritualidade aquelas pessoas que praticam por exemplo a meditação tem um sistema imunológico e endócrino muito superior em seu funcionamento às pessoas que não praticam nada da espiritualidade então se observou e se pôde concluir pelos seguintes dados entre as pessoas espiritualizadas é menor o índice de ocorrência de problemas em seu sistema cardiovascular e respiratório vejamos bem que isso é um dado estatístico o que não significa que uma pessoa com alto grau de espiritualidade não possa cedo ter problemas físicos desse tipo mas estatisticamente em média a lei dos grandes números é isso que acontece também entre as pessoas espiritualizadas há menos problema relacionado a pressão arterial elas tem níveis de pressão arterial melhores do que os níveis de pressão arterial das pessoas não espiritualizadas e também se fez um estudo a respeito do passe e da sua influência utilizando aquilo que se chama em pesquisa o método do duplo cego que significa que a pessoa que está recebendo o possível benefício não sabe disto e a pessoa que está enviando o possível benefício não conhece a pessoa alvo tem só dados ou fotografias para realizar a experiência uma muito interessante foi realizada na Coreia do Sul com mulheres grávidas não com mulheres que tinham dificuldade de engravidar todas em idade fértil essas mulheres frequentavam todas a mesma clínica para fazer um tratamento para conseguirem engravidar não estavam interessadas em fertilização extrauterina queriam elas mesmas engravidar então foi feita a experiência elas se submeteram a um tratamento e se fez o seguinte era um grupo vamos supor só para pensar num número um grupo de 80 mulheres todas com a mesma idade a mesma possibilidade física e o mesmo problema dificuldade de engravidar todas elas foram fotografadas para uma estatística da clínica e dessas 80 mulheres de 40 delas foram levadas as fotos para um grupo de 3 meditadores experimentados que duas ou três vezes por dia deveriam realizar uma meditação com a intenção de que essas mulheres conseguissem engravidar aqui nós vemos porque se chama duplo cego as mulheres que estavam recebendo essa meditação não sabiam disso todas sabiam que tinham sido fotografadas mas não que haveria uma seleção e os meditadores sabiam que havia 40 mulheres que eles deveriam mentalizar para que engravidassem mas não sabiam que havia outras 40 pertencentes ao mesmo grupo e fazendo o mesmo tratamento portanto qualquer resultado não poderia ser atribuído a sugestão ou a qualquer coisa do gênero e cerca de 3 meses depois se verificou que o índice de mulheres que conseguiram engravidar no grupo alvo da meditação era mais de 60% por volta de 65% superior ao grupo de mulheres que engravidaram naquele conjunto que não recebeu a meditação a influência da meditação da energia à distância e no processo do duplo cego sem que as pessoas que se beneficiariam daquela irradiação tivessem conhecimento do fato o físico John Eglin que durante muito tempo dirigiu o centro europeu de pesquisas nucleares ele hoje coordena grupos de meditação que se reúnem quando há grandes conflitos em algumas regiões do globo e concentram a sua energia mental concentram a sua meditação no sentido em que pelo menos sejam minorados os efeitos negativos daquele conflito que o conflito se reduza se não puder terminar e tem conseguido com essas meditações resultados que são significativos sob o ponto de vista da estatística já há cientistas também pesquisando a possibilidade de os nossos pensamentos influenciarem até mesmo em catástrofes geológicas terremoto um vendaval uma inundação ninguém está dizendo que isso seja consequência do mau pensamento de qualquer pessoa que teria muito poder para isso mas se investiga não é absurdo é possível que os pensamentos negativos em grande quantidade causem inclusive catástrofes de consequências enormes no nosso planeta nesse sentido nós todos sabemos que a terra tem um campo magnético e esse campo magnético tem a sua pulsação quando aconteceu por exemplo o atentado às torres gêmeas essa pulsação ficou completamente diferente e satélites artificiais em órbita que registram o campo magnético da terra acusaram mudanças profundas nós não sabemos ainda completamente qual é a influência do magnetismo sobre nós temos temos informações espirituais que é grande e houve alteração muito forte no campo magnético terrestre durante o atentado às torres gêmeas e há mais experiências nesse sentido existem hoje os chamados geradores aleatórios são instrumentos que são colocados em diversos pontos das cidades os Estados Unidos possuem uma grande quantidade desses geradores e esses instrumentos são computadores eles aleatoriamente emitem algarismo 0 algarismo 1 como se passasse o dia inteiro jogando uma moedinha para cima pode cair cara ou coroa e em média vai dar 50% para cada um claro com alguns desvios perfeitamente previsíveis durante o julgamento do atleta O.J. Simpson acusado de assassinar sua mulher esses geradores foram colocados em diversos lugares porque aquele julgamento que causou uma verdadeira comoção era transmitido para lugares de todo o país bares restaurantes se um pessoal se reúne para ver um jogo de futebol eles se reuniam para ver o andamento do julgamento nos momentos mais emocionantes do julgamento quando um dos advogados fazia uma frase de impacto e comovia o júri e havia aquele oh na sessão e aquele murmúrio e o juiz batia o martelinho em silêncio o mando evacuar a sala havia uma alteração nos algarismos emitidos havia predominância absoluta de um deles sobre o outro e isso também foi verificado no atentado às torres gêmeas desde que o atentado se pôs em andamento começou a haver uma diferença grande entre o número de algarismos 0 e o número de algarismos 1 e quando o atentado chegou ao ápice a diferença ainda era muito maior não se viu no nosso lar alguma espécie de aparelho capaz de registrar e de prever o andamento de acontecimentos negativos de grandes comoções no planeta já estamos tentando equipar fisicamente o planeta com algo desse tipo retomando nosso estudo do passe nós sabemos hoje sem dúvida que é uma transmissão de energia na Itália são fotografadas pessoas que se chamam curadoras essas pessoas dizem ter a propriedade de transmitir uma boa energia a plantas a animais ou a pessoas enfermas é feita a fotografia de Kirlian aquela fotografia da irradiação das mãos dessas pessoas e conforme o registro da irradiação elas são autorizadas a entrar nos hospitais e impor as mãos ou seja dar passe em pessoas doentes que requeram aquele passe existe mais na universidade de Harvard hoje se aconselha que o médico ao fazer a anamnese do paciente observe também o aspecto da espiritualidade o aspecto da religiosidade converse com o paciente sobre esse assunto não queira bancar o Deus onipotente que não acredita em nada entre tantas perguntas Harvard aconselha o médico a perguntar ao paciente se ele tem alguma religião se ele tem algum tipo de crença e caso o paciente diga que sim deve haver assistência espiritual não dada pelo médico que pode ter outra religião outro pensamento e não pode ser responsável por isso mas aí é mais interessante a pergunta é o senhor gostaria que o pastor da sua paróquia viesse conversar com o senhor e fazer alguma oração o senhor gostaria que o padre da sua paróquia viesse aqui o senhor gostaria que o orientador do seu centro o diretor ou algum médium que dá passes viesse conversar com o senhor e dar um passe gostaria que alguém da sua congregação viesse rezar com o senhor e caso a resposta seja assim autorizar imediatamente porque a cura espiritual integra a cura material antigamente era algo absolutamente proibido imagina um médico falar em Deus um médico perguntar se o paciente quer passe se ele não quiser ele paciente não é necessário mas se ele quiser faz bem porque no mínimo ele vai se tornar receptivo ele vai produzir ondas capazes de entrar em sintonia com as boas vibrações espirituais com o passe com a irradiação que pode ser até mesmo a distância e também se fez um estudo a respeito dos médiums e das pessoas espiritualizadas em geral e da saúde mental chegando-se a conclusão que as pessoas espiritualizadas sempre em média sempre há uma noção estatística tem saúde mental superior superior causam de boa saúde mental e os meditadores do tibê que se reúnem várias vezes por dia mentalizando meditando pela compaixão foram submetidos a estudos neurológicos e a tomografias do cérebro e se verificou que eles têm os lobos frontais aumentados e por isso uma percepção maior um aporte físico a sua própria capacidade da percepção espiritual e ainda que tem um sistema imunológico e endócrino superior por isso que o ensino da espiritualidade hoje tem que acompanhar o nosso ensino se não acompanha na escola porque o país é laico não há uma religião oficial mas a proposta da espiritualidade poderia haver mostrar essa capacidade essa tendência espiritual do ser humano isso poderia acontecer infelizmente infelizmente o nosso rumo hoje é absolutamente materialista negador dos valores humanos nivelador pelo mais baixo mas nós temos condições de buscar que as coisas melhorem e não simplesmente nos queixarmos de que as coisas andam mal participarmos porque para que as coisas aconteçam mesmo no campo da física é necessária uma massa crítica uma quantidade mínima de átomos de urânio para conseguir a fissão é necessária uma quantidade mínima de pessoas pensando no bem para que essa energia se transforme foi o Bill Clinton que disse que os bons pensamentos que os pensamentos de energia positiva atravessam o universo e sempre poderão encontrar pensamentos semelhantes para reforçar a onda quando ondas de mesma natureza partindo de uma mesma fonte se encontram há um reforço vibratório há uma maior amplitude e é sempre possível ter chegado aquele momento da evolução em que nossa participação se torna importante o nosso acreditar o nosso vivenciar da espiritualidade é fundamental eu tenho um caso em família por exemplo de cura pela fé pela espiritualidade que aconteceu com a minha mãe ela era médium um médium muito sensível e inicialmente católica apostólica romana e negadora da espiritualidade uma ocasião ela não sabe bem porque ela passou o dia com uma amiga implicando com meu pai que era espírita e dizendo que espiritismo é bobagem enfim não sabe porque é a tal sintonia entrou a falar mal do espiritismo a vida o dia inteiro a noite foi até o banheiro para lavar o rosto ela sempre tinha o costume de entrar no banheiro chavear a porta mesmo que fosse só para lavar as mãos e colocou água nas mãos e quando ia levando as mãos até o rosto ela sentiu segura pela cintura os pés saíram do chão mais ou menos um palmo ela olhou para trás viu uma perna de calça branca e um sapato de duas cores esqueci porque meu pai não usava sapato de duas cores e chamou o nome do meu pai Samuel e quando viu não tinha Samuel nenhum porque ela tinha chaveado a porta do banheiro saiu dali desesperada o pai estava escrevendo que ele era jornalista e chegou na frente dele não conseguia falar e perguntou o que aconteceu me agarraram no banheiro como te agarraram no banheiro o que aconteceu absolutamente nada foi a primeira das suas experiências no terreno mediúnico e aí uma ocasião nesse sentido da saúde e da cura ela estava na casa de um tio meu irmão dela na praia e uma manhã se acordou está se preparando para assistir a abertura de uns jogos olímpicos na televisão e desmaiou desmaiou foi levada para o hospital e se constatou um quadro de taquicardia com arritmia coração acelerado e completamente fora de ritmo e não havia equipamento nesse hospital para monitorar de modo contínuo os batimentos e ela foi mandada para Porto Alegre para o hospital universitário da PUC numa ambulância quase que improvisada eu estava com a minha mulher e os filhos em Santa Catarina e aí nos telefonaram avisando primeiro foi um grande susto porque pensamos no pior as vezes as pessoas não dão logo a notícia sabe aquela história do vovó subiu no telhado depois conta que vovó escorregou depois conta que vovó caiu e depois conta que vovó morreu pensamos que era mais ou menos alguma história desse gênero eu até perguntei não, mas disso com franqueza aconteceu alguma coisa mais grave não, não está no hospital e eles sugeriram levar para o hospital de uma outra praia não tinha também não, levar para Porto Alegre e aí nós fomos para Porto Alegre encontramos com ela na mesma noite mas aí já havia o monitor aqueles medicamentos anticoagulantes para evitar já que está fora de ritmo o desprendimento de algum coágulo o tratamento convencional e o monitor acusando o coração completamente fora de ritmo e combatimentos aceleradíssimos então o médico e os assistentes combinaram de fazer uma manobra de cardioversão que deveria ser feito no dia seguinte às 13 horas aquilo que a gente vê muito em filme o coração perde o ritmo e dá um choque para ver se ele reassume o comando elétrico do cérebro e não é uma visão muito bonita a gente vê no filme dá aquele pulo e tudo mais e quando disseram isso ela ficou com muito medo já estava lúcida disse assim eu não quero fazer esse exame passou a dizer sempre eu não quero fazer aquele negócio mas é necessário e tal vamos esperar até amanhã aí passou a noite na manhã seguinte ela me telefonou e me fez um pedido pede para as minhas amigas do chá para fazerem oração para que eu não precise fazer aquele negócio as amigas do chá eram as senhoras de um grupo elas se reuniam nas terças-feiras cada semana em uma casa e enquanto se reuniam faziam lá seu chazinho docinhos elas faziam um tricô para mandar para creches para crianças desamparadas e no final da tarde sempre faziam uma oração muitas vezes vinha uma mensagem espiritual esse era o grupo do chá as amigas do chá e pede então para as amigas do chá para rezarem para não precisar fazer aquele negócio tudo bem pode deixar que eu vou pedir tinha na agendinha todas as amigas do chá eu vou telefonar para elas mas já quis adiantar o problema mas mãe não te preocupa que esse exame é um exame normal eles vão fazer e é até necessário ela me disse já cortando explicação médica os médicos já me deram eu estou pedindo para telefonar para as minhas amigas rezarem é possível claro plenamente possível vamos discutir sim senhora vou telefonar telefonei lá pelas 10 10 e meia me telefonou ligou para as amigas do chá te liguei e elas estão rezando isso eu não sei mas posso ligar de novo para perguntar já começaram a rezar ou não se ela não quer saber de deboche eu quero que ligue para as minhas amigas do chá sim eu já liguei e vou confirmar a ligação interessante que ela sendo médium até então não tinha sentido absolutamente nada nenhuma manifestação nenhuma proteção diferente absolutamente um quadro do aspecto físico material da doença a cardioversão estava marcada para as 13 horas meio dia e pouco ela conta que adormeceu e sentiu uma luz muito forte nos olhos e sentindo aquela luz muito forte ela acordou sentindo aquela luz e aquilo tudo que a gente pensa entre o momento que acorda e desperta mesmo ela imaginou são os rapazes aí os gaústis e os guris que vieram e aplicar aquele aparelho mas quando abriu os olhos não havia ninguém na sala mas logo em seguida chegaram os rapazes para aplicar o aparelho como é que está a senhora tudo bem olha não se preocupe vamos fazer uma anestesia leve não vai haver nenhum problema o outro ali foi ligando o aparelho na tomada e etc mas quando um estava ligando o aparelho o outro passou pelo monitor e disse fulano olha o monitor monitor perfeitamente estabilizado 78 batimentos por minuto pressão arterial 12 por 8 tudo absolutamente tranquilo nenhum sinal de arritmia no eletrocardiograma ela estava boa e teve alta no dia seguinte se nós temos fé se nós acreditamos e naquele momento temos merecimento evidentemente as orações nos ajudam essa energia que nós mandamos ao orar por alguém essa intenção de procurar a cura da pessoa são as duas maiores forças do universo porque o universo é feito de energia e intenção e por isso mesmo a espiritualidade faz bem a saúde até porque nós temos saúde integral quando temos saúde espiritual mental e física e não somente uma delas aí nós estamos de um modo absolutamente incompleto a saúde física é necessária mas não é só a saúde física a saúde espiritual é necessária mas nosso organismo também precisa da alimentação do tratamento do cuidado adequado nossas emoções são necessárias mas também nós devemos ser não os sepultadores das emoções emoção não existe para ser sempre sepultada para ser considerada sempre negativa mas também não podemos ser os escravos das emoções nós temos que ser os mestres das nossas emoções é claro que elas às vezes vêm de surpresa que às vezes há um impulso natural mas entre o impulso e o fazer nós temos que lembrar que somos seres racionais e entender que o bom é cultivar as atitudes positivas e assim nós estamos prestando atenção nós estamos energizando-nos espiritual emocional e fisicamente e assim podemos gozar do bem-estar pleno da chamada saúde completa e o estudo da espiritualidade nos leva a compreensão do que é essa saúde completa e aí nós podemos realizar a conexão com a meditação se verifica também a possibilidade de emissão de pensamentos com mais energia de produção de ondas gama através da meditação e também quando queremos acalmar nossa mente a produção do ritmo alfa no cérebro que é aquele ritmo da tranquilidade em que nós nos conectamos melhor com a verdade com as boas energias do universo tomamos como exemplo Thomas Edison o maior dos inventores sabem como é que o Edison tinha a ideia de suas grandes invenções ele usava sempre uma bengala branca e gostava de sentar no laboratório perto da mesa escorado na bengala escorado na bengala ele dava uma cochilada e quando acordava estava com a nova invenção na cabeça ele estava conectado ele estava em paz ele estava tranquilo às vezes quando nós lemos a história das grandes invenções dos grandes descobrimentos da humanidade pensamos erradamente que muitas dessas invenções tenham surgido do acaso não elas surgiram do preparo do estudo associado a tranquilidade quando o químico queculé descobriu os radicais benzênicos uma nova forma de representação da química aqueles hexágonos que a gente vê quando vê uma fórmula complicada em bula de remédio aquilo foi um grande passo na química porque até então não tinha uma forma correta de representar as valências do carbono e as fórmulas tinham um tamanho enorme eram muito grandes aquelas fórmulas queculé depois de uma viagem exaustiva de carruagem chegando em casa adormeceu numa poltrona perto da lareira e entre a vigília e o adormecer ele observando ali o creptar das chamas algumas fagulhas ele sonhou ou imaginou uma serpente de fogo mordendo a própria cauda tudo depende do grau cultural e da nossa percepção cada um vê o que está preparado para ver podia achar que era aviso de algum perigo que seria alguma traição qualquer coisa do gênero ele estava focado em que? na química orgânica está aí até agora nós representamos todas as cadeias abertas porque não representar fechada em forma de um hexágono tipo dessa serpente de fogo que eu enxerguei e aí criou a ideia do radical orgânico Einstein em conta que muitas vezes passava horas tentando resolver um problema uma equação matemática e às vezes ele resolvia descansar um pouco cochilava um pouquinho e acordava com a solução pronta na cabeça ah recebeu a ideia de fora pode vir o auxílio mas ele só vem para quem está preparado estivesse ele preocupado em falar mal da vizinha e possivelmente não veria a sua cabeça nenhuma equação talvez viesse a sua cabeça uma maneira de sabotar o carro da vizinha na garagem porque nós recebemos a inspiração na medida em que nós vibramos com esse detalhe da espiritualidade da meditação nós aumentamos a nossa capacidade de atenção aprendemos a ter mais foco e também realizamos com mais velocidade as associações de ideias ah mas isso tem a ver com aquilo ah também tem que haver com aquele outro ao contrário da pessoa que não tem esse desenvolvimento de consciência e só pensa nas coisas separadas não enxerga elos de ligação não enxerga relação quanto mais preparados nós estamos mais relações nós enxergamos a partir de um determinado fator e com isso também nós temos aquela possibilidade de imposição das mãos e de obter as curas e de um modo geral resumindo esse nosso estudo nós podemos fazer uma comparação entre pessoas espiritualizadas e pessoas não espiritualizadas em vermelho a atitude comum dos não espiritualizados em azul dos espiritualizados regra geral os não espiritualizados são reativos o que quer dizer ser reativo ele não produz o acontecimento ele espera acontecer para depois reagir eles não agem eles só reagem enquanto as pessoas espiritualizadas conscientes de sua missão de seu livre arbítrio de que fora da caridade não há salvação são os agentes de mudanças fazer a caridade é melhorar alguém ou a própria sociedade então em todos os setores de nossa atuação nós podemos estar fazendo a caridade sendo agentes de mudanças entendendo e fazendo e fazendo entender que é um absurdo esperar resultados novos fazendo sempre as mesmas coisas fazendo sempre as mesmas coisas nós vamos ter sempre os mesmos resultados então conscientes de que somos agentes de mudanças nós deixamos de ser apenas reativos espiritualizados além de se culparem sem nenhuma razão de ser quando eles tem mesmo culpa eles gostam de jogar a culpa nos outros os outros enquanto que os espiritualizados aprendem com os erros aprender com o erro não é só pedir desculpa da boca para fora imagina que nós estamos num supermercado andando ali com o nosso carrinho alguém vem atrás e bate no nosso calcanhar bem no calcanhar de Aquiles aquele ponto sensível aí a pessoa nos olha e diz desculpe tudo bem a gente não gostou da batida desculpe está desculpado mais 15 segundos e a mesma pessoa bate de novo e mais 15 segundos ela bate de novo ela não está aprendendo com o erro ela não está deixando de ser estouvada afobada espaçosa não ela pediu desculpa num reflexo condicionado desculpe vai de novo assim em todas as atitudes da nossa vida errar é humano mas não fazer do erro uma maneira de conduta aprender com o erro e o que significa aprender com o erro um reconhecer que erramos dois estudar porque erramos três feito esse estudo não repetir a atitude que nos levou ao erro senão nós não estamos aprendendo pelo contrário nós estamos nos habituando a errar o não espiritualizado costuma curtir a pior de todas as atitudes o vitimismo ninguém me ama ninguém me entende ninguém gosta de mim Deus quando escreveu a história da minha vida estava irritado com alguém e estas coisas todas e ninguém me ama será que essas pessoas que reclamam ninguém me ama elas também dão amor aos outros sabem a lei de ação e reação Einstein disse a vida não nos tira nem nos dá nada nos devolve o que nós lhe jogamos a lei de ação e reação é isso e se nós somos como aquele marido que a mulher chega em casa assim num fim de tarde cansada um dia quente como hoje e diz meu bem passei a tarde no cabeleireiro tudo em hora errada o ar condicionado lá não funcionou tudo custoso tudo ruim e ele olha para ela e diz e com todo esse tempo não te atenderam bom aí depois de ter feito todo esse elogio a aparência o que ele espera uma reação positiva uma reação boa não lei de ação e reação é isso que acontece então antes de nós querermos receber nós precisamos produzir senão nós somos apenas reativos tem muita gente que diz que a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória mas está semeando o mortigal e pedindo a Deus que faça nascer trigo o que é impossível e aí é vítima Deus não me atendeu minha querida mulher não me compreendeu não depois do elogio que ele fez é difícil nós entendemos como espiritualizados que somos cocriadores não espiritualizados queixa do trabalho queixa de tudo os espiritualizados se dedicam ao trabalho sempre promovem os outros e não a mim mas vai ver por que porque em cinco dias eu faltei quatro e no quinto pedi para sair mais cedo porque eu não gosto daquilo que eu faço tenta fazer outra coisa sempre há estão vendo injustiças há injustiças há pessoas absolutamente incompetentes sendo nomeadas para isso para aquilo sendo promovidas há mas isso não justifica que nós não nos dediquemos a queixa pura e simplesmente não resolve a dedicação sim os não espiritualizados gostam de postergar eles não veem o que está acontecendo não é deixar para depois o filho apresenta atitudes estranhas não é isso depois se ajeita com a idade a escola chama para avisar que houve um problema problema da escola é da escola eu deixei o meu filho lá portanto resolvam não me chamem para me incomodar daqui a pouco a escola se metendo na educação educação é comigo então uma hora a escola tem que se meter outra não tem que se meter ele simplesmente quer abrir mão da sua responsabilidade de educador e posterga os problemas isso às vezes acontece também naquele elemento que faz parte da educação que é a educação espiritual quando meu filho tiver 18 anos ele escolhe a religião que quer a noção de espiritualidade a noção do bem da prática do amor tem que vir desde antes de nascer porque antes de nascer e hoje já se sabe antes todo mundo dizia que isso era bobagem quando os filósofos gregos falaram se dizia que era bobagem agora os médicos estão mandando os pediatras estão mandando os pais contarem historinha para os filhos na vida intrauterina e há quem acha que ali não tem vida pode eliminar livremente não tem vida mas pode ouvir historinha mas é interessante e contraditória hoje nós sabemos então que essa educação começa até antes do nascimento e a espiritualidade se forja pelo exemplo pela bondade pelo amor pela caridade que eles vão vivenciar no lar se a história de 18 anos é conversa então espera até os 18 anos para saber se ele quer estudar ou não que ele pode tomar decisões espera até os 18 para saber se quer aprender matemática espera até os 18 para saber se quer assumir alguma responsabilidade na vida não isso é postergar é achar que as coisas se resolvem mais tarde enquanto que os espiritualizados enfrentam verificam os sinais de que algo não está bem de que é preciso uma correção de rumos e educar também é saber impor limites com amor e realizam essa correção de rumos a grande desculpa dos não espiritualizados há piores sim essa desculpa dos há piores só serve quando eles querem justificar algum erro porque agora imagina a situação é eu dei um desfalque aí de 50 mil isso perto do mensalão não é nada então eu não devo ser punido porque há piores não tem que punir todo mundo no grau da infração que praticou isso é função do Estado é função do Poder Judiciário mas eu pergunto se essa mesma desculpa serve quando ele está sentindo mal ele está por exemplo esperando para ser atendido no hospital e aí algum atendente ou médico diz para ele o senhor está de fato com febre está com 38 mas o colega ali está pior está com 40 então o senhor aguarde que nós vamos atender só o outro aí o há piores não serve de desculpa então não pode servir nunca o sujeito é agressivo com a mulher e diz é mas ela se queixa não sei porquê porque o vizinho é pior matou a dele ontem são duas atitudes de altíssima grosseria e baixo nível espiritual então enquanto os não espiritualizados dizem que há piores os espiritualizados buscam melhorar os não espiritualizados se conformam não adianta nada isso é uma ideia que se vende muito principalmente quem quer permanecer não adianta nada sempre foi assim não adianta mudar coisa nenhuma nem no centro nem na escola nem no país vai sempre continuar a mesma coisa é todo mundo igual não nós sabemos que é possível haver mudança começando por nós essa mudança e que nós devemos entender como agentes de mudanças aí estaremos realizando a nossa tarefa de engrandecimento espiritual estaremos buscando um mundo em que haja uma saúde emocional para começar porque a humanidade está doente emocionalmente está vivendo uma fase de perturbação de incapacidade de amar e a falta de amor é a causa de todas as doenças mentais de fundo emocional esse amor nós adquirimos com a prática da espiritualidade que não é outra coisa senão a vivência do amor que se materializa na caridade e que se refaz quando machucado pelo sublime exercício do perdão nesse estágio a que um dia chegaremos viveremos uma grande fraternidade universal e nos perguntaremos para que guerra irmão se depois horrorizado verás que não valeu o sangue derramado se o mundo a girar não para jamais a vida que se perde não volta nunca mais e paz não haverá enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza o sol a todos vem com seus raios iluminar de todos os peixes a imensidão do mar de todos os pássaros o espaço aberto para eles não existem fronteiras estou certo e se no maior reino chamado reino dos céus todos os homens são filhos de Deus porque não fazermos neste globo pela vez primeira num mundo só de irmãos terra e crenças sem fronteiras obrigado